Mais uma, mais um dos apaixonados, na de soferinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha no meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha no meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Subgrave oficial E senti um alívio E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não Subgrave oficial Acha o que eu Por nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões Estouro, ferinha Eu já morreri em batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, eu tento Mas não Acha alguém Tô nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim Antes de ter feito O que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Já que cê não quer sair Com o ruim da história Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensar Pensar se antes de ter feito O que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Subgrave oficial O Moral de Subaúma Bahia Pode ser feria, velho Pode ser na ouvida Eu tô sentindo a falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender Subgrave oficial O Moral de Subaúma Bahia O que será Que está fazendo agora Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carro, desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mais um do repertório Que machuca Aquele abraço vencial Pra todos os motoristas De aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Às vezes que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Esse modão E esse modão eu vou me acabar Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca Vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou Pela metade Sem mais nenhum resto É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Subgrave oficial O moral de Subaúma, Bahia Bora Cristian Velho Bora Deusinho Parece que você nem sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstro Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Subgrave oficial O moral de Subaúma, Bahia Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de Unido Convoca Salvador Tamo junto Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Subgrave oficial O moral de Subaúma, Bahia Desce mais uma dose Pros cachaceiros Na de ser ruim Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua correira E te deixar na mão Queria ser a segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas Não tô sem a minha conta O moral de Subaúma, Bahia Pra quebrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Você é de namorado, moça Você é de namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas Vão torcer A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Mais um lá Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem farinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Me chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Subgrave Oficial O Moral de Subaú, Mabaia E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça, ferinha Vai, sua gente Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando ferinha começa a tocar Quando ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Subgrave Oficial O Moral de Subaú, Mabaia Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando ferinha começa a tocar Quando ferinha começa a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Subgrave Oficial O Moral de Subaú, Mabaia Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele indicar Subgrave Oficial O Moral de Subaú, Mabaia O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele indicar Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse Ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia O moral de Subaúma Bahia Se inscreva no canal E aí 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 Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia O Moral de Subaúma Bahia Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Subgrave Oficial Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia O Moral de Subaúma Bahia O Moral de Subaúma Bahia Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dois copinhos de cerveja já tá muito louca falando que é meu amor de verdade Pra nos estragar amizade Vamos fazer só um pouquinho de sacanagem Pra nos estragar amizade Quando você me beija eu fico todo bubo pensando que já tô ficando contigo Dia seguinte não lembro de nada e espalha que somos somente amigos Dois copinhos de cerveja já tá muito louca falando que é meu amor de verdade Pra nos estragar amizade Vamos fazer só um pouquinho de sacanagem Vamos fazer só um pouquinho de sacanagem Vamos fazer só um pouquinho de sacanagem Pra nos estragar amizade Vamos fazer só um pouquinho de sacanagem 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Você foi uma mulher na minha vida Você foi uma pessoa que me passou Você só ficou comigo por interesse Eu paguei o preço que você cobrou Você só ficou comigo por interesse Eu paguei o preço que você cobrou Vem, mas não desse jeito Que eu não aceito Você magoou Vem, mas não desse jeito Que eu não aceito Você magoou